O jogo é poderosa, de neve e rebol Abrotam a sua goza, não as incomodam De putas e beijosas, que fica a chiqueira quando toca E agora, senhoras, de neve e rebolam Abrotam a sua goza, não as incomodam De putas e beijosas, que fica a chiqueira quando toca Tá mais a vontade, tá por onde vem Tô começando a sair de ouvir, eu sei A gente tem poder, a minha canção, eu tô de bom, eu sei Não sou só, não é pra me ver A tempão não se vai ficar A lua é de pra me ver Teu abençoou a sua goza, que a linha fica louca A concentração se vai ficar A lua é de pra me ver Eu sou uma nova que desce a mão Eu sou uma sou uma criminosa Eu sou uma que enconcorda Eu sou tímida e joia E principalmente que eu te penso Eu sou uma pessoa Eu sou uma coisa da cobra Eu sou uma mesma coisa Por onde vem Eu sou uma pessoa Eu sou uma mulher de qualquer um bemzer Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Eu sei quem você é Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Eu sou um som Que é pra viver Eu sei Até você vai viver Cansando para o baile pra 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 viver